Não vou mentir Cê não sabe o trampo que deu pra fazer ela sorrir Debaixo desse rosto lindo tinha cicatriz Cê não viu, mas eu vi Não sentiu, eu senti Então mete o pé daqui Te atua ou pra ex Respeita quem fez o que você não fez Vai ter que assumir que eu sou da vez Você não cuidou, eu cuidei Você machucou, eu sarei Você perdeu ela, eu achei Te atua ou pra ex Respeita quem fez o que você não fez Vai ter que assumir que eu sou da vez